E hoje é dia de estreias. O jornalista Fábio Alexandre conta todas as novidades que passam nas telonas no nosso quadro de cinema. Fala pessoal, tudo bem? Mais uma semana agitada nas salas do Topazio Cinemas, do Polo Shopping e Shopping Jaraguá. Com quatro estreias nos mais diversos gêneros. A primeira estreia promete fazer muita gente chorar. Baseado em um best-seller, O Céu é de Verdade conta a história de Colton, um menino de apenas três anos de idade que vive uma experiência de quase-morte que mudará para sempre a sua vida e a de sua família. Principalmente a vida de seu pai, pastor de uma igreja que passa a questionar a sua própria fé depois que o filho afirma ter visitado o paraíso. O filme entra em cartaz no Shopping Jaraguá e será exibido apenas de segunda a quarta-feira. Confira o trailer. Mãe? Mãe? Sim, Colton? Você sabia que eu tenho uma irmã? Você não sabia que Cassie era sua irmã? Não, eu tenho duas irmãs. Você tem um bebê que está em seu tumo, não você? Eu disse que eu tinha um bebê que está em meu tumo. A garota veio para mim e disse que ela está em seu tumo. Eu estou a acreditar. Não você acha que precisamos estar falando sobre esse pai? Você acha que meu filho afirma é o seu pai? Você acha que o filho afirma é o seu pai? Ele me lembra que tudo estava em seu tumo. Ele está fazendo uma diferença. Já não tínhamos uma visão de algo? Do primeiro risco de um filho, do coragem de um amigo, do amor de uma mãe, do pai? Eu vejo, então eu acredito. Você. Também no Shopping Jaraguá, estreia a comédia Chefe, dirigida e protagonizada por John Fravaux, que também comandou o Homem de Ferro 1 e 2. Desta vez, ele vive o chefe de um badalado restaurante de Los Angeles, que vive em pé de guerra com o dono do local, interpretado por Dustin Hoffman, por querer inovar no cardápio ao invés de fazer os pratos de sempre. Certo dia, após receber uma crítica negativa, o chefe briga com seu patrão e a discussão vai parar na internet. Desempregado e sem perspectiva, ele recebe a ajuda da ex-esposa para reiniciar a vida no comando de um trailer de comida. Confira aí um pouquinho do filme. No Polo Shopping, Dois lançamentos prometem tirar o fôlego de muita gente. No Olho do Tornado, mantém a tradição hollywoodiana de apostar nos chamados filmes catástrofe. Desta vez, conheceremos a pacata cidade de Silverton, que entra na rota dos tornados. Nesse cenário caótico, enquanto a maioria das pessoas procura um meio de salvar suas vidas, outras correm para o centro do desastre natural, testando os limites de um caçador de tempestades. No Olho do Tornado, traz um elenco repleto de novos atores, mas se destaca nos efeitos especiais capazes de grudar o espectador na cadeira. Confira o trailer. Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined. We should live here! Please move inside in an orderly fashion. Here we go, here we go. Now all the way to the hall. Get away from the window. Get down! Face the wall! Open your head! Stay down! Take cover! Por fim, a última estreia da semana bateu recordes de bilheteria nos Estados Unidos e apresenta uma nova super-heroína, mais uma vez interpretada pela bela Scarlett Johansson. Dirigido pelo francês Luc Besson, Lucy conta a história de uma jovem inocente recrutada para transportar drogas dentro do seu estômago. Após uma série de imprevistos, seu corpo acaba absorvendo a droga e um efeito inesperado acontece. Lucy ganha poderes sobre-humanos e a capacidade de acessar 100% de sua capacidade cerebral. O filme entra em cartaz com cópias dublada e legendada. Confira aí o trailer desse super-lançamento. O que aconteceu? O que você fez com o meu estômago? O que está acontecendo? Nós apenas cortamos um bagagem de seu coletivo. E você vai transportar algo muito especial para nós. O que está acontecendo? O que você fez com o meu estômago? O que você fez com o meu estômago? O que você fez com o meu estômago? Hey! Você fala inglês? Não, não, não. Você fala inglês? Sim, sim. Você vai para o hospital agora. O hospital? Se alguém colocar uma baga de drogas dentro de mim. Eu preciso de você para tirar isso. É lheatório. É estimado que os seres humanos usam 10% de capacidade de capacidade de capacidade. E por hoje é só. Confira os horários de exibição desses e de outros filmes no site topazocinemas.com.br e saiba mais sobre o mundo do cinema no meu blog, fabioalexandre.blog.br. Até a semana que vem.